Você foi pagar e viu que perdeu a sua fatura do cartão Zafari e está ficando com raiva? Não para de pensar onde é que poderia estar a sua fatura do seu cartão Zafari? Está ficando triste, pois não sabe como fazer para emitir a segunda via do seu cartão Zafari? Calma, relaxa, que nós da atualiza temos um passo a passo para te ensinar que vai te ajudar. Mas antes de começarmos, pessoal, rapidinho, já vai deixando like, se inscrevendo no canal. Isso é muito importante para a atualiza crescer, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar com o vídeo agora, então. E aí, pessoal? O passo a passo de hoje é para emitir a segunda via da fatura do seu cartão Zafari. Primeiro, como faço para solicitar um cartão Zafari? A maneira mais rápida de solicitar o cartão para o cliente preferencial é o preenchimento do formulário online. É só entrar em zafaricard.com.br barra solicite, traça o seu, traça o cartão. E como fazer para emitir a segunda via da fatura, então? Através do site do cartão, você pode consultar as seis últimas faturas, sempre a partir do nono dia anterior do vencimento. Também pode ver seu histórico de compras e imprimir o boleto da segunda via da sua fatura atualizada. Bom, e o site para emitir a fatura é www.https.com.br Digita tudo isso aí e aperta Enter para prosseguirmos. Na página inicial, vamos ir na parte que diz Cliente Preferencial. Ali vamos informar o CPF do titular do cartão ou o número do cartão e logo após a senha cadastrada. Tá vendo aqui a imagem? É só clicar aqui, viu? No portal, vá na opção Meu Cartão. Nesse menu vai aparecer todas as faturas que você poderá emitir ou verificar detalhadamente dos últimos seis meses. Agora é só imprimir e efetuar o pagamento. A outra maneira é pelo aplicativo do Zafari Bourbon. Você também pode consultar a fatura, o saldo disponível do cartão e as compras da próxima fatura. É bem simples, é só botar na sua Play Store ou do app Store e botar Zafari Bourbon. Essas informações também estão disponíveis no SAC, o telefone de atendimento da Zafari. É 4004-1224. Conseguimos te ajudar, pessoal? Comenta aí. Ah, e antes de sair, rapidinho, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Isso é muito importante para a atualização crescer, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!